Você gosta de filmes de assassinos que são treinados para matar sem misericórdia? Estreou hoje para o catálogo da Netflix, Ava, uma assassina que tem um pequeno diferencial dos assassinos que a gente está tão acostumado a ver por aí. Esse filme é um filme de ação americano que tem 97 minutos de duração e é uma produção da Voltage Picture junto com a Flag Filmes e foi distribuído pela Entertainment Vertical em julho deste ano começando lá na Undria, chegando nos Estados Unidos só em agosto e hoje aterriza por aqui, pelo Brasil, via catálogo da Netflix. Essa produção é protagonizada pela Jessica Jayston que talvez você lembre mais dessa atriz pelo filme Fênix Negra. Ela faz a alienígena que quer possuir aquele poder cósmico que toma conta da Jean Grey. Lembra disso? O diretor de Ava é o Teth Taylor que já trabalhou com a protagonista de Ava, a Jessica, lá em 2011. Esse diretor é relativamente novo na cena mas ele já tem um currículo bem invejável. Se eu não me engano, ele começou os seus trabalhos lá em 2003 e já ganhou bastante destaque. Eles trabalharam juntos em uma produção de enorme sucesso chamada Histórias Cruzadas que ganhou indicação ao Oscar na categoria de Melhor Atriz com Adjuvante com duas personagens dessa história. Uma vivida pela Jessica e a outra vivida pela Octavia Spencer, maravilhosa. Na época, a Octavia Spencer levou vantagem. Neste filme, ainda tem no elenco a Viola Dave. Fica a dica pra vocês. Tem outra produção dele que eu gosto bastante chamada A Garota do Trem de 2016. Fica todas essas dicas de produções com esse diretor pra vocês conhecerem um pouquinho melhor o trabalho dele. O roteirista de Ava é o Matt Joseph Newton que talvez você também lembre dele como ator em um filme chamado A Rainha dos Condenados de 2002. Da saudosa Alia, uma cantora e atriz que tinha um grande sucesso no final da década de 90 no início dos anos 2000. Mas infelizmente ela faleceu num acidente trágico de avião. É um filme de vampiro que eu até acho gostosinho porque eu gosto dessa temática vampiresca também. No elenco de Ava a gente ainda vai ver o Korn Fowler e o meu queridinho John Malkovich. Quer saber mais sobre essa produção? Vem comigo! Afinal de contas, quem é Ava? Você só vai saber a resposta para essa pergunta ao longo dessa produção. No começo do filme fica muito claro que ela é uma excepcional assassina muito boa uma das melhores na agência que ela trabalha mas o filme vai dando pista ao longo da produção e a gente vai entendendo o processo dessa personagem a sua origem e os motivos que a levou a se tornar uma assassina. Ela é uma ex-combatente do exército americano ela participou de algumas missões então ela viu muita violência muitas mortes e ao retornar para Boston sua cidade de origem ela volta com traumas e para se livrar dessas lembranças ruins ela se envolve com drogas e bebidas aí ela arruma problema na família porque ninguém acredita muito nela muitas vezes o pai e a mãe culpa ela por estar se envolvendo com drogas e coisas erradas e ela percebe que o pai dela é bem nocivo porque o pai dela trai a mãe mas a mãe resolve passar o pano para o marido se afastando das filhas e para fugir de tudo isso ela parte para o mundo até se tornar essa grande assassina. Na guerra ela forma uma parceria que eu diria que é até paternal com o Duke vivido pelo John Malkovich eu gosto muito desse ator ele treina ela ele passa vários ensinamentos para ela e ele também trabalha nessa agência de assassinos em determinado momento ela participa de uma missão que ela não segue os protocolos e a agência resolve eliminar ela da lista de colaboradores e aí a agência arruma um problemão porque não é qualquer um que consegue eliminar uma grande assassina como a Ava aqui o filme para um pouquinho esse ritmo de ação para mergulhar no drama da personagem para a gente entender melhor porque que ela seguiu esse caminho a gente vai entender o conflito que ela tem com a mãe como ela largou um namorado que ela gostava para fugir de todos esses problemas da guerra e da família a relação com a irmã o filme tem uma trilha sonora empolgante até certo ponto a estética é muito agradável a gente vai passear por Paris pela Arábia Saudita por Boston e tudo isso é muito gracioso de se ver a textura dos corpos funcionou muito para mim o suor a maneira ofegante em algumas cenas as cores utilizadas mais frias mais escuras para dar esse sentimento de tensão em vários momentos funcionou muito bem é um filme de ação nível B não chega a ser A excepcional mas é bem gostosinho o Call of Fire está bacana no filme em algum momento ele me lembrou o assassino de O Demolidor que ele lançava sabe clipes e matava porque aqui ele também é um assassino mas ele é o chefe da organização ali mas ele participa de um embate muito bacana e as cenas são muito bem coreografadas a gente percebe nesse momento que a Ava não é aquela assassina fatal que chega e executa o serviço ela tem um diferencial porque ela quer saber o porquê que a vítima está sendo executada então ela conversa um pouco com a vítima e a gente percebe que o filme tem essa pegada de trazer esse diferencial dela querer conhecer a vítima e dela ter um histórico familiar muito conflitante então oscila muito entre a ação e o drama e para mim não atrapalhou nada e eu realmente gostei dessa produção não é um filme maravilhoso excepcional mas é um filme bem gostosinho que vale aí momentos de entretenimento sem muito spoiler porque o filme estreou hoje gostei bastante queria comentar isso com vocês já assistiu Ava? comenta comigo a sua impressão gostou do vídeo de hoje? se inscreva no canal para me ajudar por favor não custa nada é grátis a sua participação é muito importante porque sem você isso aqui não faz sentido nenhum bom vou ficando por aqui espero que você realmente tenha gostado do vídeo de hoje um beijão no seu coração e até o próximo vídeo tchau tchau